Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, está entregue a Jaguaretama, Nossa Senhora da Conceição e o Complexo Intermunicipal. Viva Jaguaretama, viva o Vale do Jaguaribe, viva a Padroeira Nossa Senhora da Conceição, que representa a tradição, a cultura e a história deste município, desta forma lindíssima. O prefeito Ayrton Cunha entrega uma obra histórica, sonhada e hoje, a verdadeira realidade para o povo de Jaguaretama. Viva Nossa Senhora da Conceição! Agora a gente está pedindo para as autoridades descerem, se acomodarem para os urbanos. O show do Padre Fábio de Melo, o Padre Fábio de Melo já está posto para entrar no palco, só que... Ah, vai fazer a foto aí, né? Está pedindo, está pedindo. Desculpa, está pedindo só para juntar e fazer a foto aí, está oficial, todo mundo. Rapidão, estou me pedindo aqui. Prefeito, cadê você? Eu anuncio também aqui um convite antes de encerrar para o Padre Fábio de Melo. Me disseram que o prefeito é um convite, porque hoje nós celebramos a espiritualidade, mas no dia 31 de dezembro, Jaguaretama vai celebrar a chegada do novo ano, o ano que vai fechar com chave de ouro a gestão do prefeito Ayrton Cunha. Quem é que vem tocar no ano novo? Convido o povo para vir dançar o som de quem? Zé Cantor. Zé Cantor, já tem tempo, então se você tem reveio, seu reveio aí, Jaguaretão, está bom? Juntam aí os vereadores rapidinho. Pronto, pessoal, a gente vai liberar o palco, agradecer a todos, lembrar que depois da inauguração que já foi feita, a plataforma será liberada para visitação, e aí a gente precisava da plataforma interditada em razão dos fogos.